Olá meus amigos, olá minhas amigas, tudo bem com vocês? Alegre-se porque estamos começando mais um Arena, com certeza um dia especial, um momento abençoado. Obrigado por receber o Arena em sua casa, obrigado por deixar eu entrar na sua casa, no seu quarto, na sala, no escritório, onde você se encontra agora, estamos juntos, tá? Somos uma família e somos filhos do mesmo pai, estamos nos preparando para a vida eterna, para a volta de Jesus, portanto, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Lembrando que o Arena está também na Rádio Novo Tempo e aqui vai nosso abraço especial para todo o pessoal da Rádio Novo Tempo, você que nos ouve agora, no seu carro, na sua casa, Deus te abençoe, obrigado, viu? Também o nosso programa está na internet, nós temos no Facebook, arroba Arena do Futuro no Facebook, também no Twitter, também no Instagram, nós temos em todas as redes sociais o Arena, agora o detalhe é o seguinte, de vez em quando a gente faz uma transmissão de uma das pregações nossas ao vivo de algum lugar do Brasil, então você fique atento nas redes sociais, se você já é um seguidor do Arena no Face, maravilha, obrigado e ajude para que outras pessoas também sigam o Arena e se você ainda não é, comece a seguir o Arena a partir de agora, nós somos uma página, tá? facebook.com.br Arena do Futuro, tá legal? Outro detalhe importante, nós temos um site oficial da TV Novo Tempo, é um portal e dentro dele nós temos um blog exclusivo do Arena, você entra no novotempo.com.br Arena do Futuro e ali está o nosso cantinho, né? Onde nós temos vídeos, mensagens, testemunhos, é uma benção, dá uma olhada lá para você ver, você vai gostar bastante desse nosso blog, tá certo? Agora, eu quero lhe apresentar um estudo bíblico maravilhoso, você já tem esse DVD? A Última Esperança? Eu acho que você já tem, mas se você não tiver, nós lhe oferecemos de graça e de repente você fala, pastor, eu queria tanto esse DVD, olha, esse DVD aqui foi gravado, vou te falar, em Israel, na Terra Santa, na Turquia, nas sete igrejas do Apocalipse, também na Grécia, na Ilha de Pátimos, em Roma e também nos Estados Unidos. É um material que foi realmente um investimento muito alto e ele sai para você de graça, você não paga nada, é de graça. Então, o mínimo que a gente espera é que você ligue para cá ou mande o seu e-mail para cá e faça o seu pedido. E se você quiser outros materiais, é o canal do YouTube, youtube.com.br pastorluisgonçalves.com.br. E o vídeo de hoje é, Por que Existem Sofrimentos? Muito bem, já estamos aqui preparados com a Bíblia na mão, para a gente dar sequência ao tema do programa passado. Acho que você já está preparado aí com a sua Bíblia nas mãos, tá certo? Eu espero que sim, para que você possa ler comigo os textos. Lembre-se que o Arena é um momento de estudo bíblico, é como se fosse uma classe bíblica, onde a gente senta com você, abre a Bíblia, lê o texto e comenta o texto de acordo com o seu contexto. Nós iniciamos, no programa passado, uma série chamada Sinais dos Tempos. É uma série especial, onde nós vamos tratar dos problemas que existem no mundo e também na vida das pessoas. E nós vamos tratar para entender o porquê disso, como é que isso começou, como é que isso se desenvolveu e qual vai ser o desfecho dessa história. Por isso a série chama Sinais dos Tempos. E eu quero convidar você para acompanhar a série completa. E também, você pode pegar esses programas no nosso blog, no site da Novo Tempo, e você pode enviar para os seus amigos, porque é uma série de estudos bíblicos. Com certeza, o que é bom para nós, também é bom para as pessoas. Bem, no programa passado, nós vimos que o mal começou no coração de um anjo, que era um anjo de luz, o Lúcifer. E ele foi expulso do céu, Deus o expulsou do céu, juntamente com um terço dos anjos que se rebelaram contra Deus. E tanto o inimigo, o anjo mau, quanto os anjos maus, que foram expulsos com ele, estão aqui na terra. É o diabo e os seus anjos maus, os demônios. Agora, o que aconteceu aqui na terra quando eles chegaram aqui, quando eles foram expulsos dos céus e caíram aqui? Bom, eu vou lhe mostrar um texto aqui no livro de Isaías, no capítulo 14, a partir do versículo 12. Olha que texto curioso esse daqui. Acho que você vai realmente vibrar com essa revelação, com esse texto do profeta Isaías. Isaías 14, verso 12. Ouça. Agora, verso 13. Olha o verso 14. Esse era o sonho de Lúcifer. Mas ele caiu, porque ele se rebelou contra Deus e Deus o expulsou do céu. Ele caiu. E hoje ele vive nesse planeta, com os anjos maus, com os seus demônios. Estão na terra. A pergunta é, fazendo o quê? Bem, a primeira atividade do inimigo aqui na terra foi enganar os primeiros seres humanos. O inimigo trabalhou de maneira bem minuciosa para enganar Adão e Eva. E o trabalho foi tão bem feito que o inimigo conseguiu enganar os dois primeiros seres humanos que eram perfeitos. Atenção, eram perfeitos. Está ouvindo aí? Está ouvindo aí, ô, 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 seu João? Seu João. Abra o olho aí, rapaz. Olha aqui, ó. Adão e Eva eram perfeitos. E o inimigo enganou Adão e Eva. Então eu fico pensando, se o inimigo, aqui na terra, sua primeira atividade foi enganar Adão e Eva, que eram perfeitos, o que será que o inimigo não poderia fazer na vida das pessoas hoje? Ele pode fazer hoje coisas horríveis. Algumas ele faz com uma sutileza impressionante, outras de uma maneira escandalosa. Às vezes a gente só vê aquilo que é, que é assim, impactante, uma tragédia, por exemplo, como essas que aconteceram recentemente nos Estados Unidos e também na Europa e em outras partes do mundo. Você está acompanhando, não é? Tudo que está acontecendo ao nosso redor, inclusive no Brasil, na América do Sul. Quer dizer, agora é importante observar que o inimigo não trabalha só com essas grandes tragédias. Ele faz um trabalho ali pequenininho, nos lares, nas famílias, para destruir a vida espiritual das pessoas e para destruir as famílias. Então, a pergunta é, como é que isso aconteceu aqui na terra? É o que eu vou lhe mostrar agora na palavra de Deus. Presta atenção. Nós vamos abrir a Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis no capítulo 3. Ouça só o que diz Gênesis 3. Esse aqui é um capítulo importantíssimo. É um capítulo chave para entender tudo isso. Gênesis 3, versos 1, do 1 em diante. Diz assim, Mais a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Verso 4. Então a serpente disse a mulher, é certo que não morrereis. Verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Aqui está a origem do sofrimento na terra. Aqui está a origem dos problemas que nós temos hoje na terra. É aqui. Entendeu ou não? Veja alguns detalhes que eu vou destacar, que eu vou pinçar desse capítulo e desses 5 versículos que acabei de ler. Primeira coisa, o diabo, para enganar Adão e Eva, ele não apareceu do jeito que ele é. Atenção, presta atenção. Olha só, o diabo não apareceu do jeito que ele é. Sabe o que isso me ensina? Isso me ensina que até hoje o diabo não aparece do jeito que ele é. Ele se disfarça. Ele vem através de outras pessoas ou de alguns acontecimentos. Pode ver. Os problemas acontecem no mundo. Os problemas acontecem dentro de casa. Os problemas acontecem no nosso país. Os problemas acontecem na sociedade. Você vê os problemas acontecendo, mas você não vê quem está por trás disso. Entendeu? Você sabe que tem alguma coisa errada no mundo. Mas você diz assim, o que está por trás disso? Você não sabe. Já percebeu? Deixa eu falar com o meu câmera aqui, o Max. Não é verdade, Max? Falando aqui com o meu câmera aqui. Pode observar. Tem uma tragédia. A turma fala, oh, uma tragédia. Aí começa uma investigação. Já perceberam? E vai investigando, investigando, investigando. E tem investigações que passam anos. E tem investigações que não são reveladas. Nunca vai saber quem é que fez aquilo. E quando você descobre quem fez, você não entende por que ele fez. Por que ele fez? Uma vez a reportagem entrevistou pessoas envolvidas em tragédias. A pessoa falou assim, eu não sei. De repente, eu estava fazendo. Eu não sei como é que eu fiz isso. E tem gente que olha e fala assim, É, um sem-vergonha. Porque, como que não sabe? Eu entendo que pode ser um sem-vergonha. Que pode ser um mentiroso. Que pode ser isso. Que pode ser aquilo. Mas entenda que por trás das tragédias tem alguém. Que por trás dos problemas tem alguém. Você acha que uma pessoa em sã consciência normal Ela vai fazer o mal por prazer? Porque ela acha que aquilo é o melhor pra vida dela? Obviamente que não. É porque as pessoas têm uma natureza pecaminosa. Nós somos pecadores. Temos essa natureza má dentro de nós. E o inimigo trabalha pra que isso seja potencializado. Afim de que as pessoas cometam coisas e façam coisas que de outra forma não fariam. Então, o texto bíblico mostra que o diabo usou uma cobra. Vem cá. Por que ele não apareceu pessoalmente? E falou assim, Olá Eva, eu sou o diabo. Claro, se ele aparece como o diabo, a Eva, ó, vai embora. Você imagina se o diabo aparecesse pra você e falasse assim, Olá, Maria, eu sou o diabo, viu? Eu vou acabar com o teu casamento. O que você acha? Você acha que se o diabo aparecesse e falasse assim, Ó, eu sou o diabo, ok? Eu vim aqui que eu vou destruir seu filho. Eu vou destruir sua família. Você acha que ele apareceria assim? Não. Então, a origem do sofrimento é com o inimigo. O porquê do sofrimento é porque o inimigo se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. E aqui no capítulo 3 de Gênesis está revelado. Entendeu a revelação aqui? Ele usou uma cobra. Ele não veio como ele é. É o esquema. Esse é o esquema. E tem mais. Sabe por que ele faz isso? Ele faz isso pra colocar a culpa em Deus. Então, ele faz e se esconde. E as pessoas dizem, É, por que Deus não fez isso? Por que Deus não fez aquilo? E joga a culpa em Deus. Quando, na verdade, o culpado é o inimigo. Está claro isso? Agora, veja. Esse é um ponto do Gênesis 3. Mas tem um outro ponto interessante. O outro ponto é quando o diabo chamou a Eva pra um diálogo. Cuidado. Você não pode dialogar com o inimigo. Você não pode sentar na mesa do inimigo pra negociar. Se você sabe que certos ambientes e que certas pessoas e que certas circunstâncias não são boas, foge disso. Se afasta disso. Porque quando a Eva começou a conversar com o inimigo, ela caiu na cilada. Ela caiu na arapuca, na armadilha. Então, atenção. Olha aqui, ó. Vem cá. Ei, vem. Vem cá. Ei. Atenção. Vem cá. Presta atenção. Não dialogue com o inimigo. Não dê espaço para o inimigo. Não ande perigosamente. Não fique brincando com o cigarro. Não fique brincando com a maconha. Não brinque com a cocaína. Não brinque com o crack. Não brinque com os vícios. Não brinque com o pecado. Não brinque com a pornografia. Não fique brincando com o adultério. Não fique brincando com coisas que você sabe que são erradas. Não fique brincando com corrupção. Não fique metido com coisas que você sabe que são erradas. Que são más. Porque se você dialogar com o inimigo, o inimigo domina você. O inimigo destrói você. O inimigo pisa em você. Entendeu ou não? O texto bíblico diz, primeiro, o diabo usou uma cobra. Segundo, ele abriu um diálogo entre ele e a Eva e a Eva caiu. E aí, quando você menos espera, você está conversando com o inimigo. Ei, tem conversado com o inimigo por aí? O inimigo está perturbando a sua casa? A sua família? A sua vida? Os seus negócios? A sua vida espiritual? Vigiai e orai. Porque aí está a origem do sofrimento. Aí está o porquê do sofrimento. O porquê do sofrimento é justamente porque o inimigo se rebelou contra Deus. Veio para a terra e colocou essa semente do mal na vida de Adão e Eva. E, consequentemente, nós somos filhos de Adão e Eva. E nós, quando nascemos, trazemos em nós essa semente do mal. Ou seja, essa natureza pecaminosa. Entendeu? O texto bíblico nos revela um outro ponto. Eu falei da serpente. Eu falei do diálogo. E agora tem um terceiro ponto, que é o verso 4. O verso 4 diz assim. Então a serpente disse à mulher. É certo que não morrereis. Sabe o que é isso aqui? Atenção. Isso daqui é assim. Primeiro, o diabo se disfarça. Segundo, ele abre um diálogo. E terceiro, ele se opõe a Deus. Ouviu isso? Ele se opõe. E a oposição dele a Deus é uma oposição aberta. Mas ele só vai se opor a Deus depois que ele deu os passos anteriores. Preparando o terreno. Entendeu? O uso da serpente significa o disfarce e significa também o sobrenatural. As pessoas são fascinadas pelo sobrenatural. Sabia disso? São fascinadas. Até hoje. Quando você liga às vezes a televisão e você vê alguns programas de televisão que põem o diabo no corpo de uma pessoa. Uma pessoa possessa. E aí o pastor ou o líder religioso entrevista o diabo. Essa entrevista de uma pessoa endemoniada, isso que é sobrenatural, isso chama a atenção das pessoas. As pessoas são fascinadas pelo sobrenatural, pelo oculto, pelo proibido, pelo que não pode. O diabo sabe disso. Então ele usa uma cobra, faz o sobrenatural, dá um impacto na Eva, se disfarça atrás da cobra, depois ele abre um diálogo e depois ele dá o golpe. Ele diz assim, pode comer que você não vai morrer. Entendeu a sequência? Aí a Eva comeu e criou um problema pra ela. Depois o marido comeu do fruto também e criou um problema pra ele. E consequentemente os dois deixaram, permitiram que o pecado entrasse na vida humana. Foi isso que aconteceu. O detalhe é o seguinte, amigo. Esses passos que eu mencionei aqui ainda continuam hoje. O inimigo usa a mesma estratégia hoje. Agora, o pecado entrou na vida humana. A partir daí desencadeou uma série de problemas. O sofrimento, a dor, a angústia, o vazio, a depressão, o estresse, o medo, o desejo do suicídio, os remédios, os hospitais, as cadeias, os manicômios. Aí, a partir do momento que o pecado entrou na vida humana, as coisas viraram de cabeça pra baixo. Veja o que diz Isaías, Isaías 24. Olha só, aqui a gente abre a Bíblia, de verdade. Isaías 24, versos 4, 5 e 6. Ouça esse texto, ouça. A terra planteia e se murcha. O mundo enfraquece e se murcha. Enlanguecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso, serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Percebeu? Então, o mundo inteiro foi atingido por esse pecado terrível. E hoje, depois de muitos anos, depois que o pecado entrou no mundo, nós estamos no século 21. Nós estamos há muitos anos, desde que isso aconteceu na vida de Adão e Eva. Então, hoje o que acontece? Hoje as pessoas não conseguem viver muitos anos mais. Hoje a gente pode viver aí 70, 80, 90, alguns chegam a 100, mas é isso. E aí vem a morte, sem contar que muitos morrem bem antes. Se você olhar no livro de Gênesis, como as pessoas viviam antes, no começo, mesmo depois do pecado, mas logo no começo, viviam 700 anos, 800 anos, mil anos. Era uma coisa impressionante. E depois morriam, claro. Mas, com o passar do tempo, com a degeneração humana, da raça humana, a pessoa foi definhando, definhando, definhando. Então, hoje, o pecado continua aí. E o mal continua aí. E o sofrimento também. Então, por que existe o sofrimento? Por causa da transgressão dos princípios de Deus. Por causa da rebeldia dos princípios de Deus, em relação aos princípios de Deus. E tudo começou com Lúcifer. E depois, os anjos maus. Um terço dos anjos que ele arrastou para a terra. E, consequentemente, o pecado entra na vida de Adão e Eva, consequentemente, vem para a nossa vida. E hoje estamos aqui. Hoje, para você ter uma ideia, quando você vê uma tragédia nos Estados Unidos, uma tragédia na Europa, uma tragédia no Oriente Médio, uma situação de guerra, de rumores e guerras, pessoas passando fome, terremoto aqui, terremoto ali, inundação, pessoas na prostituição, homens querendo viver como mulheres, mulheres querendo viver como homens, uma situação total... O mundo está de cabeça para baixo, amigo. Está ou não está? Vem cá comigo. Está ou não está? O mundo está de cabeça para baixo. Se você tem mais de 30 anos de idade, você entende melhor o que eu estou dizendo. Mas se você é um jovem ou um adolescente, você também sabe. Hoje, as coisas estão viradas, mudadas. E sabe o que diz a Bíblia? Diz que o mundo vai de mal a pior. Hoje, para você ter uma ideia, chega uma certa idade da pessoa que ela já não enxerga direito. O pecado vai matando a pessoa aos poucos. Ela não enxerga muito bem, os cabelos ficam brancos, as ugas aparecem, o corpo muda, vêm as dores, vêm o remédio, vêm a farmácia, vêm o hospital, vêm a internação, vêm a cirurgia. Rapaz, o negócio está complicado. É ou não é verdade? Então, diante desse assunto todo que nós estamos considerando no programa passado e nesse programa, nós paramos para pensar o seguinte. E aí? Não tem saída? Não tem solução? Claro que tem solução. Claro que tem saída. E agora eu vou entrar na solução. para que no próximo programa você entenda qual foi a solução de Deus para o problema do pecado, do sofrimento e das tragédias. Mas entenda, a maior tragédia não é quando uma pessoa mata as outras. Isso é horrível. É uma tragédia horrível. Mas a maior tragédia não é quando acontece um terremoto ou quando acontece um furacão ou uma inundação ou um incêndio. Embora tudo isso são tragédias, são horríveis. Ninguém quer isso. Eu sou contra tudo isso. Nós queremos que as pessoas sejam felizes. Mas a maior tragédia é quando uma pessoa se afasta de Deus. Essa é a maior de todas as tragédias. Porque distante de Deus, a pessoa está perdida. Entendeu? Distante de Deus, a pessoa não é feliz. Ela tenta ser feliz. Ela parece ser feliz, mas ela não é feliz. Ela não tem como ter paz no coração. Então, a maior tragédia, o maior atentado terrorista, biblicamente falando, é quando uma pessoa se afasta de Deus. Estou falando com você que se afastou de Deus, não é? Estou falando com você que não lê mais a Bíblia. Estou falando com você que não ora mais. Estou falando com você que não frequenta mais a igreja. Estou falando com você que tem uma mágoa no coração. Estou falando com você que já não consegue mais, nem sequer, ir a uma igreja porque você não suporta mais a igreja. Estou falando com você que precisa voltar, mas que não consegue voltar. É com você que eu estou falando. É com você mesmo. Isso. Isso. É com você mesmo. Hoje, Deus muda essa história. Hoje, Deus muda essa situação. Hoje, Deus resgata você. Hoje, Deus tira o mal da sua vida. Hoje, Deus expulsa Satanás da sua vida. Hoje, você vai ser liberto em nome de Jesus. Amém? Sim, Deus pode mudar a situação. E eu quero terminar o programa de hoje mostrando que Deus agiu e que há uma solução para o problema do pecado, para o problema do sofrimento, para o problema das tragédias. Há uma solução. Há uma saída. Há uma luz. Eu vou lhe mostrar aqui. Começo a mostrar nesse programa e vou continuar no próximo programa. É uma série. Então, você não pode perder nenhum porque um está ligado com o outro. Está bem? Vem cá. Vamos sentar aqui no meu sofá e vamos conversar, então, sobre essa parte importante, fundamental, vital que Deus fez para salvar a humanidade. Bom, a Bíblia diz que o pecado entrou no mundo e aí vem o sofrimento e tudo isso, como nós já explicamos. Agora, a pergunta é qual foi a solução de Deus para nós? Bem, eu vou aqui descrever um quadro e você vai entender. quando Adão e Eva pecaram, o diabo ficou na esquina de braços cruzados, olhando para Deus, olhando para Adão e Eva para ver o que Deus ia fazer. Aí o diabo pensou assim, se Deus matar Adão e Eva, porque Deus disse, no dia em que comerem, morrerão. Se Deus matasse Adão e Eva, o diabo diria assim, que Deus é você, só porque comeram um fruto, você já matou os dois. Bem que eu falei do céu, que você não era amor, que você era um Deus assassino. Olha aí, matou o casal só porque comeram uma fruta. Então, o diabo armou essa acusação. Aí o diabo pensou assim, e se Deus não matar Adão e Eva? Aí ele pensou, bom, se Deus não matar Adão e Eva, eu vou dizer assim, vou dizer assim, que Deus é esse que não tem palavra? Você não falou que se eles comessem morreriam? Aí, por que você não os mata? Então, o diabo armou uma arapuca, armou algo para tentar colocar Deus numa situação sem saída. Se Deus matasse Adão e Eva, o diabo diria, você é assassino. Só porque comeram fruta, já mata os dois. E se Deus não mata, o diabo diz, você não tem palavra. Então, o que aconteceu? Quando Deus encontrou Adão e Eva no jardim, Adão e Eva se arrependeram, confessaram seus pecados e pediram perdão para Deus. Deus olhou para eles e disse, eu os perdoo, eu amo vocês e eu não vou matar vocês. Só que tem uma coisa, a minha palavra não pode cair por terra. A minha palavra tem que se cumprir. Só que eu amo vocês e não quero que vocês morram e não vou matá-los. Então, só tem uma saída. Eu quero dizer para vocês que ao invés de eu matar vocês, vocês vão me matar. Uau. Entendeu? Ao invés de eu matar vocês, vocês irão me matar. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem mais. Vem mais. Pega essa cadeira, rapaz. Põe aqui perto da televisão. Puxa esse sofá, rapaz. Vem aqui. Vem aqui. Ah, eu já sou crente. Vem você que é crente. Ah, sou católico. Vem você que é católico. Ah, eu sou espírita. Vem você que é espírita. Ah, mas eu não creio em nada. Venha sem crer mesmo. Vem cá. Vem cá. Você entendeu isso aqui? Foi aí que Deus revelou para Adão e Eva o plano da salvação. E foi aí que Deus revelou a Adão e Eva que Jesus um dia viria a essa terra para morrer em nosso lugar. porque a morte de Jesus seria uma morte substituta. Seria uma morte que substitutaria a nossa morte eterna. E a morte de Jesus seria a derrota do mal e a vitória de cada um de nós. Essa é a solução de Deus. ao invés de Deus pagar o mal com o mal ao invés de Deus jogar uma bomba no Satanás ao invés de Deus matar todos eles Deus falou assim eu vou morrer por vocês e vou salvar a humanidade e Satanás vai ser destruído para sempre. E foi isso que Deus fez. No próximo programa nós vamos falar sobre esse assunto espetacular. Vamos orar e depois da oração entra nesse site aqui procura a Igreja Adventista do Sétimo Dia vá até lá você é meu convidado é minha convidada e Deus vai abençoar mais ainda a sua vida. Amém? Oremos. Querido Pai Celestial obrigado por entendermos um pouco melhor o porquê do sofrimento a origem do mal abençoe essa pessoa que ora comigo derrama tua graça sobre essa pessoa sobre essa família sobre esse jovem sobre esse adolescente sobre essas pessoas e salva todas elas para o teu reino em nome de Jesus Amém.